50 minutos, penalidade máxima para a equipe do Inter Alagoa, ele toma muita distância, o garotinho de lipe. Olha o de lipe para a bola, ele está ali na meia lua, correu, passadas lentas, olha o garotinho, correu, atirou, bateu, é gol! 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 Gol do Inter Alagoano, ele bateu com muita categoria e tocou no canto, ela morreu no fundo da rede, Inter Alagoano 2, é de buzeiro João Marcos.